Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição. Clique no primeiro link na descrição. Clique no primeiro link na descrição.